Opa, opa, opa! Chegou no lugar certo! Amigo, você é apaixonado por fotografia? Bacana! Aqui é o canal dos apaixonados por fotografia. Seja muito bem-vindo! Tá certo? Bom, hoje eu quero mostrar pra vocês como funciona o novo Luminar. A Skylon, ou Skillon, lançou o Luminar 4, com vários recursos aperfeiçoados de inteligência artificial. E nós vamos ver detalhe por detalhe de tudo que tá rolando nesse novo Luminar 4. Você não é inscrito no canal? Faz sua inscrição, meu amigo. Clica aí em inscrição, clica no sininho pra receber a notificação e ajuda aí o canal a crescer. Tá bom? Vamos em frente, vamos ver o Luminar 4 que tá muito bacana. Olha aí, pessoal, nós estamos na página do Luminar 4. Quem tiver interesse em comprar ou ver mais detalhes, quiser entrar lá, vou deixar o link na descrição. Clicou ali em comprar, no verde ali, vocês vão ser redirecionados a uma nova página. Tem três módulos aqui, com alguns outros programas pra acrescentar aqui, pra subir o preço pra você comprar. Então, começa com 89, 99, 169 dólares. Lembrando que o programa é seu. Você não tem que atualizar todo mês, pagando aquela coisa toda, como acontece com o Adobe. O programa é seu. Enquanto você quiser usar, você pode usar. Ele vai funcionar como funciona hoje, se você comprar. Tá bom? Muito bem, então vamos logo lá pro Luminar, porque vamos ver o que ele faz lá, se é interessante, pra que vocês tenham a possibilidade aí de adquirir o produto ou não. Vamos lá. Bom, pessoal, vamos abrir aqui então o Luminar 4. E vamos começar mostrando pra vocês a interface, né? Mudou. Mesmo quem tinha o Luminar 3 vai estranhar, porque realmente foram alterados aí os painéis aí de comandos, aquela coisa toda. Bom, eu vou mostrar então pra vocês os principais comandos aqui pra vocês entenderem a interface do programa, tá bom? Muito bem. Vocês têm aqui, ó, um maizinho aqui em cima. Olha lá. Lá em cima, do lado esquerdo, tem um maizinho lá. Clicou ali, vai aparecer lá. Adicionar pasta com imagens ou adicionar uma imagem. Então, se você quiser só abrir uma imagem e editar uma imagem, você pode. Se você quiser abrir uma pasta toda, com todas as imagens que você quiser, você pode. Então, eu vou clicar lá, adicionar uma pasta. Cliquei. Então, você vai ser direcionado ao seu computador, como nós estamos aqui, tá? E aqui eu tenho uma pasta que eu separei com algumas imagens pra gente poder trabalhar aqui. Quando você abre a pasta, aparece dessa forma que você tá vendo aí, ó. As imagens aparecem uma ao lado da outra, tá? E aqui em cima, olha, aqui do lado direito, aqui em cima, tá? Perto do bombeiro aqui e do rapaz aqui sem dente aqui. Vocês podem ver que se eu clicar aqui, eu vou pro modo uma foto. Se eu voltar aqui, vocês estão vendo todas as imagens. Então, você pode escolher a imagem que você quer e depois clicar em editar a imagem, tá certo? O que mais que nós temos? Essa aqui, você vai exportar a imagem. Então, se você quiser exportar, você clica aqui, coloca lá, exportação de imagem, tá? Você já pode mandar pro seu e-mail, se vocês quiserem. E pode mandar pro SmugMug, que é um site de foto, aquela coisa toda, tá? Muito bem. O que mais que nós temos aqui? Aqui eu posso aumentar, olha aqui em cima ainda, eu posso aumentar o tamanho da imagem. Olha lá, 50%, 100% e 25%. O tamanho da tela cheia é 25%, tá certo? Muito bem. Quando você muda aqui a forma de você enxergar as fotos, pra uma foto, as fotos que estão na tua pasta aparecem aqui do lado esquerdo. Olha aí. Todas as imagens aparecem aqui do lado esquerdo, que você pode correr pra baixo ou pra cima aqui pra você ver. Aqui embaixo, nós temos já umas imagens pré-definidas, né? Como você pode ajustar a sua imagem que você abriu agora aí. Então, se você quiser, você pode colocar aqui, clicou aqui embaixo, e ele vai aplicar o efeito aqui na imagem automaticamente. Aqui você tem o slide aqui que você pode diminuir a quantidade do efeito que foi dado na imagem. Então, 100%, se você quiser diminuir, você diminui aqui o efeito. Vou mostrar outras possibilidades aqui embaixo. Vai clicando e o Luminar 4 vai mudando pra vocês aí o tipo de preset automático, tá? Então, são vários. Esse aqui é expressivo. Esse aqui é landscape, quer dizer, paisagem preto e branco. Aqui é manhã com fog. Então, tem vários aqui embaixo, tá certo? Que vocês podem escolher automaticamente. Então, a primeira coisa que você pode fazer aqui é carregou a imagem. Se vocês quiserem usar esses presets que estão aqui embaixo, é só colocar. Se você olhar aqui do lado, você vai ver aqui, tá escrito landscape, que significa paisagem. Se você clicar aqui, você tem, ó, essenciais. Aí muda aqui embaixo, tá? Você tem aqui street, que seria foto de rua. Você tem aqui portrait, foto de pessoas. Lifestyle, quer dizer, estilo de vida. Dramático, tá certo? Aéreo. Então, você pode escolher aqui qualquer uma das possibilidades se você colocar aqui. Vamos colocar aqui, é, essencial. Essencial mudou aqui embaixo, tá? Vocês estão vendo aqui, super sharp. Olha lá, já mudei isso pra super sharp. Imagem com inteligência artificial. Então, clicou aqui embaixo, aonde eu tô aqui mostrando embaixo aqui, vocês vão ter a possibilidade de mudar aqui. Landscape, que é o que eu estava antes, né, que eu mostrei pra vocês agora há pouco, tá? É isso daí. Muito bem. Aqui no lado direito e em cima, indo lá pra cima agora, nós temos a biblioteca. Essas pastas são as pastas que eu abri no luminar. Então, todas as pastas que você abre aqui no luminar, aqui, que você carrega no luminar aqui na parte de cima à esquerda, acaba depois ficando aqui nos álbuns que você tem à sua disposição. Então, no caso aqui, essa pasta luminar aqui de fotos, vocês estão vendo a última aqui, eu tenho uma cópia dessa pasta aqui, que eu abri antes pra testar, né, pra ver os comandos, aquela coisa toda. Tem uma pasta aqui, ó, com as imagens que eu fiz lá no Arches, no Parque Arches, nos Estados Unidos. Tenho, enfim, tenho outras imagens aqui, né, e aqui é a imagem que eu carreguei agora pra gente poder trabalhar. Tá? Então, vocês estão vendo aqui, a biblioteca tá desse lado aqui. O segundo aqui em cima, ó, o primeiro é a biblioteca, o segundo aqui em cima é editar, né? Então, se clicou ali em editar, abre-se a janela de edição realmente, tá? Então, aí você tem a janela de edição realmente. Então, aí você tem, claro, que é você dar a temperatura de cor, é igual no Camera Raw, no Lightroom, seria exposição, né, aqui é recuperar altas luzes, aqui é recuperar sombra, né, aqui é contraste inteligente, que eles chamam de contraste inteligente. Então, você tem aqui os comandos aqui, tá? Que seria, esse claro seria realmente as configurações básicas da sua foto, tá bom? Quer fechar? Clica em cima, onde tem o claro aqui na frente, ele fecha. Aqui eu tenho, aprimorador AI, inteligente, né? Clicou aqui, você tem aqui, colocar automaticamente a inteligência artificial aqui, para aprimorar essa imagem. Então, você clica e puxa para lá, que ele vai realmente aprimorar. Deixa eu mudar aqui, tá? Então, você clicou aqui, foi para a direita, ele já aprimorou, melhorar o céu. Então, você ainda tem aqui, melhorar o céu, ele vai poder dar uma mexida no céu aí, que no caso aqui não mudou muito, né? Mas é isso daí. Então, você tem aqui, aprimorador inteligente. Aqui você tem estrutura inteligente. Se você clicar aqui e aumentar a quantidade, vocês podem ver que realmente intensificou aqui, tipo o clarity do Camera Raw e do Lightroom, tá? Não é diferente, não. Aqui você tem reforçar, se você quiser reforçar, tá? Então, você pode reforçar ainda mais aqui, ó, a estrutura que você melhorou aqui da imagem, tá? Então, eu vou fechar, clica aqui em cima na frente do AI, estrutura, fechou. Aqui você tem cor, então você pode saturar um pouquinho mais, você pode dar vibrância. Ela não está ali no claro, né? Onde nós abrimos o claro, não. Que no caso do Camera Raw, né? No caso do Lightroom, aparece tudo numa mesma janela. Aqui não, está separado em cor, tá? Todas essas janelas têm uma outra configuração avançada. Se você clicar aqui, você já vai ter matiz, saturação, luminância, outras cores aqui. Então, aí é mais específico para quem conhece um pouco mais de edição, tá? Então, no caso, o mais simples é essa primeira janela aqui. Se quiser fazer uma coisa mais específica, você pode clicar aqui e trabalhar. Todas elas, tá? Qualquer uma dessas janelas, você vai ver aqui. Aqui tem máscara. Sempre tem uma janela embaixo aqui para aprimorar o seu trabalho, tá? Muito bem. O que mais nós temos aqui? Conversão para preto e branco. Se clicou aqui, vocês podem converter para preto e branco, tá? Olha lá, converter preto e branco. Então, já está aqui. Isso o Lightroom também faz. O Camera Raw também faz. Enfim, isso aqui não é novidade, mas existe a possibilidade aqui também no Luminar 4, tá? Melhorar detalhes. Então, aqui seria realmente você dar detalhes pequenos. Você pode aumentar, melhorar detalhes pequenos. Detalhes médios e detalhes grandes. Aí você põe para frente e você aumenta. E para trás aqui você diminui os detalhes. Se realmente você quer deixar mais blur aí, mais tremida a imagem, você também pode fazer isso, tá certo? Aqui tem aguçar e aqui embaixo, configuração avançada. Você clicou aqui, tem detalhes de mascaramento, raio afiado. Tem muito mais possibilidade de você aferir os seus detalhes aí, tá certo? Então, nós estamos seguindo aqui, mostrando a interface para vocês. Esse esboço aqui, como o Luminar 4 está em português, seria a vinheta, né? Você tem que selecionar o objeto aqui. Clicou aqui. E aí você pode colocar a vinheta aqui, ó. Quanto você quiser. Tamanho, aí, vocês podem aumentar, diminuir a intensidade, né? Que vocês vão colocar de vinheta. Se quiser aperfeiçoar, também tem lá configurações avançadas, o modo, a redondeza, ela vai ficar mais redonda, enfim. Você depois, se tiver interesse, pode entrar aí. Muito bem. Essa primeira parte aqui, é essa aqui do lado direito, ó. Dá uma olhadinha aqui do lado direito, tá escrito essenciais aqui, ó. Então, essa primeira janela que aparece tudo isso que nós mostramos agora aqui para vocês, aparece aqui do lado direito. Se eu clicar na segunda, é criativo. Já muda completamente aqui, todos os painéis aqui, ó. Então, aqui é substituir o céu. Eu vou clicar aqui, já vou mostrando para vocês um pouquinho aqui. Então, vocês podem substituir o céu escolhendo aqui, clicando aqui, escolhendo, né? Vocês podem também usar a configuração avançada aqui. Nós vamos ver depois em detalhe isso. Só estou mostrando para vocês. Aqui é colocar raio de sol, né? Aquele raio que sai a luz do sol. Enfim, vocês têm também outras, aparência fosca, dramática, a imagem, estilo de cor. Isso é muito interessante, estilo de cor. Vocês podem clicar aqui e escolher o LUT, né? É só clicar aqui e ir correndo aqui. Vocês vão vendo aqui na imagem. Vai mudando o tipo de cor aí, ó. Tá? E aí vocês podem escolher uma cor que agrada mais a vocês aí, tá? Para vocês ficarem com essa cor aí na imagem que vocês vão estar editando. Esse LUT é interessante. Aqui nós temos brilho, tá? Aqui nós temos grãos. Você colocar grãos, né? Tipo ruído na imagem. Aqui nós temos neblina. Se você aumentar aqui, você tem tipo fog, né? A neblina. Tá? Se vocês vierem aqui para baixo, do lado direito agora aqui. O primeiro é essenciais. O segundo é criativo. Agora eu vou retrato. Então, esse módulo aqui é apenas para retrato. Para você suavizar a pele, para você melhorar a boca, melhorar os olhos. Enfim, depois também nós vamos mostrar para vocês, tá? E aqui é o módulo, o último aqui de baixo, é o módulo profissional, onde você tem detalhes mais avançados. Tá certo? Então, essa interface que vocês têm aí, realmente, do Luminar, é muito simples. Ficou mais enxuta do que o Luminar 3. Ficou muito mais direta, simples e funcional. A outra era muito complicada. Tinha um monte de janela, tinha um monte de slide. Agora, eles enxugaram bem e avançaram muito nessa possibilidade. Bom, pessoal, eu vou parar por aqui porque ficou muito longo. Vocês vão ter já, imediatamente aqui no canal, a continuação da avaliação e do teste aí do Luminar, mostrando as outras ferramentas. Então, é só vocês clicarem aí no próximo vídeo e continuar assistindo, tá bom? Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.